Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, sejam muito bem-vindos. Kiowo, anata no kokoro ni tiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Receita de misoshiro simples, misoshiro de ovo cozido e acelga, ingredientes 3 ovos, 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de miso, cebolinha picada, 1 folha picada de acelga, 1 envelope de hondashi, modo de preparo, ferver a água, abaixe o fogo e coloque todos os ingredientes, misture até dissolver o miso, está pronto! No momento de servir, acrescente a cebolinha verde, misoshiro fácil, o preparo é deliciosa! Hummm, oixi! E faz bem para a saúde, hein? E faz bem para a saúde! E faz bem para a saúde! Emata-o! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.